Onde é que a mãe de vocês errou, hein? A tia é religiosa, a mãe é religiosa e sai de dois... Não, na verdade é assim. Meu irmão também é muito religioso, o Rogério. Ele é praticante, aquele que vai na igreja constantemente. No domingo é indiscutível a presença dele na missa e tudo mais. Não negocia essa parte. Eu sou religioso. Eu não sou praticante. E eu não sei se eu me sinto confortável em usar esse termo. Eu acredito muito, eu aprendi muito quanto jovem. E eu pratico de um jeito diferente hoje. Assim, mais comigo mesmo, sabe? Mas eu não deixo de acreditar sempre. É uma força que eu tenho e que me ampara a todo instante. Eu sou muito... Cara, você não devia falar isso para um padre, velho. Você está muito errado. Pelo contrário, eu acho que ele está muito certo. Sério? Eu acho que se todo mundo tivesse a consciência de que a religião, ela não é garantia de salvação, ela não é garantia de caráter, ela não é garantia de dignidade. Se a sociedade brasileira tivesse essa consciência, as coisas seriam diferentes. Religião não molda caráter. A religião, ela não pode dizer quem eu sou. Pelo contrário, eu tenho muito medo dos que são muito religiosos. Porque eu acredito que todo excesso de religião sucumbe Deus. O cara, quando é muito religioso, ele se prende demais a regras, a rotinas e esquece do essencial. Ele está tão preso em cumprir regras que ele esquece que Deus está no outro. Ele está tão preocupado em saber se o banco da igreja está alinhada que ele não dá atenção para o mendigo que está deitado na porta da igreja. Então não me venha falar que é muito religioso que eu já começo a desconfiar. Eu tenho muito medo de gente muito religiosa. Eu prefiro as pessoas que são mais espiritualizadas. Eu prefiro muito mais um cara que nunca frequentou a igreja, mas que vive de caridade, do que aquele que não sai da fila da comunhão e é um filho da puta no dia a dia. Pô, verdade, viu? É o pior, né, cara? A gente já estava falando disso. A gente falou disso na que hora que eu cheguei. É hipocrisia, né? É o maldo. É o cara que eu defendo a família, eu defendo Deus, eu defendo tudo. Defende tanta família que tem três ou quatro. E está ali na frente da igreja todos os dias, querendo ser exemplo, querendo ser baluarte de moral. E no final das contas, a gente sabe muito bem que não funciona. É contra o aborto, mas paga para o secretário abortar. Isso, contra o aborto, mas está pagando para a mãe te abortar, justamente. Isso é muito... Cara, eu vi esses dias, não sei se você estava... Um cara foi fazer um programa lá, falando. E ele falando que era... Amava demais a esposa, que a família dele era tudo que ele tinha de importante, não sei o que é que tem, que era a base de tudo para ele era a família. Minha mulher dele chegou lá com um colchão no lugar, e virou e falou assim, eu quero morar aqui. E todo mundo olhou e falou assim, como assim você quer morar aqui? Ela falou assim, porque é esse homem que eu quero lá em casa. Lá em casa ele não é assim, ele só é assim aqui. Eu vi isso aí. O testemunho começa dentro de casa. A primeira igreja que a gente frequenta é a casa da gente. Eu não sei o que as pessoas buscam no altar da igreja, o que elas não conseguem encontrar no leito conjugal. Elas querem buscar no altar da igreja um Cristo que elas não dão conta de encontrar na mesa de casa. Elas querem encontrar um Deus revelado no templo que eles não conseguem identificar no casamento, nos filhos. Que Deus é esse? Que experiência religiosa é essa? Então quando você fala, eu sou um cara religioso, eu entendo quando você fala religioso, como espiritualidade. Você tem sua espiritualidade, você reza, você tem suas crenças, não frequenta templo, nem nenhum tipo de designação religiosa, mas mantém a sua fé. E eu sempre digo, São João da Cruz tem uma frase que para mim é muito importante, a gente tem que considerar isso ao pé da letra. No final da vida, no escurecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Portanto, não interessa o quanto você conseguiu fazer, mas o quanto você se esforçou para fazer. Porque muita gente acha que amar é um substantivo. Não, porque Deus é amor. Quem ama conhece a Deus porque Deus é amor. É muito fácil falar que Deus é amor. Porque amor é substantivo. Ele não exige de você absolutamente nada. E quando eu falo que Deus é amor, eu sento e espero o amor acontecer. Agora, quando eu lembro que amor é verbo, eu preciso levantar do meu lugar, cara, e ir em encontro de vocês e perguntar, onde é que eu posso ser melhor para você? Isso é amor. E não existe experiência de Deus fora da experiência do outro. Rodrigão, o que eu posso fazer para você ser melhor hoje, cara? Isso é Deus. Isso é religião. Isso é espiritualidade. Todo o resto é cerimônia, é liturgia, é ritual. Cara, é muito forte. E é muito importante essa visão, porque muita gente, eu acho que às vezes, acaba se afastando. Vamos pensar de uma doutrina, de uma igreja, por exemplo, por não se achar, se sentir errado em ter essa sensação, sabe? Ah, eu vou lá, eu não sou... Não sou acolhido, não sou amado quando eu sou... Minha postura não é correta. Eu não tenho a postura que precisa ter para eu ser um católico. É curioso isso, né? Essas exclusões que o templo faz. Isso pertence ao Antigo Testamento. Não é à toa que Jesus, quando ensina o povo a rezar, ele ensina dizendo, Pai nosso que estás nos céus, e não dentro do templo, junto com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei. Ele está nos céus porque nos céus todos podem ter acesso a ele. O templo, ele é uma hierarquia. Ele tornou-se um lugar de disputa de poderes, principalmente naquele período de Jesus, onde o templo era o centro do poder administrativo, do judaísmo e de todo o território naquele momento dominado pelo Estado Romano, mas de toda a Judéia, né? Então Jesus vai dizer, não, quando você for rezar, reza dizendo, Pai nosso que estás nos céus. E eu não entendo cristãos que querem rezar dizendo que o Pai é só meu, que Deus é meu, é minha propriedade. Eu não entendo cristãos que vão falar a respeito de Deus e querem trazer Deus para um particular. Em momento nenhum nós aprendemos no cristianismo que Deus é posse de alguém. O Pai é nosso. Agora, a mesma boca que proclamou que o Pai é nosso também proclamou. O pão é nosso também. Então não dá para entender cristão que enxerga a indiferença social e se cala. Eu não entendo cristão que aplaude desgovernos e uma sociedade que assiste o povo passando fome no sinal. Vocês não fazem ideia do que está Uberlândia. Em cada sinaleiro, o povo pedindo comida. O povo não pede mais dinheiro. O povo fala, me ajuda a comer, me dá comida. Tchau, tchau, tchau. E aí